Agora, tua vida não são só férias. Não. Vou ouvir assunto mais sério agora. Ih. Tem trabalho aí. E acabou de fazer um filme. Fiz filme agora. Com quem? É bem assim que estou. Vanessa Camargo. É Sandy. Sandy. Tá bom. Pelo amor de Deus. Sandy. Foi bom? Cara, foi maravilhoso. Teve pitoquita. É comédia romântica. Teve beijão. Ih, Lucas tava lá? Tava, claro que tava. Olha, o Lucas é meio chateado com isso. Nada. O Lucas é maravilhoso. Mas sabe que a Sandy... Todo mundo ama a Sandy. E a Sandy é a pessoa mais fofa. Fofíssima. Eu encontrei a sósia, mas é igual, igual, igual. Ela é muito fofa. Ela é muito boa, gente. Ela é um cabeção bonitinho. Vão estar e fazer... E ela é a pessoa mais certinha. Certinha. Ela chega com o texto decorado, com as marcas todas bonitinhas e ouve o que o diretor fala. Mas um negócio assim que eu fiquei muito impressionado. Trabalhar com ela foi incrível. Chororó foi? Chororó foi também. Sim. Que é inspirado na música Evidências. Que eu amo! Não é? Então pensa. Será que tem liberação pra gente? Vira essa loucura De dizer que não te quero O que é? Vou vedando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me definindo? Se eu não posso enganar meu coração Só de aí, hein? Oi, Kaji. Eu sei que te amo! E eu cantei com a Sandy. Você canta isso? Eu ainda tenho um dueto com a Sandy. Com a Sandy. E que vergonha. Eu que nem sei cantar. Você nem gosta tanto de música. É, música tem um gosto de música. Que isso. Fala um negócio de... Você não gosta muito, não. Não é que eu não goste de música. É que pra mim é barulho. É diferente. É que tem uma coisa... É só um negócio que mexe. O Gregório diz que eu tenho um gosto musical... Peculiar. Cômico. Que toda música que tem alguma tipo... Toda vez que eu cheguei em casa... Que eu cheguei em casa. A barata da vizinha. São as que te pegam. São as que eu acho meio engraçado. Sim. Que de alguma forma tinha. Eu vou e canto, entendeu? Diz aí, Fábio, o que tu vai fazer? Eu vou dar uma vassourada pra me defender. Ele vai dar uma vassourada na barata dela. 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 Eu tenho uma... Eu tenho uma situação muito triste com essa música. Que, pô... Eu tava num hotel. E aí tava o Alexandre Pires lá fazendo show de virada do ano. E eu muito emocionado. Já bebendo. Na frente do palco. O Alexandre Pires puxou essa música. E ele aponta pra mim assim, ó. Diz aí, Rafael, o que tu vai fazer? Aí eu falei... Fazenda pra me defender. Fazenda. Ninguém nem entendeu. O Alexandre Pires ficou me olhando. Mas por quê? Tipo, sabe? Aí ele ficou tipo tendo que botar a métrica. Ele vai dar uma fazendada na barata dela. E eu triste. Querendo falar. Alexandre, deixa de novo. Caralho, que dor no coração. Não, pô. Vou dar uma fazendada na barata dela. Fazendada. É, não tem nem loja. Minha mulher falou assim pra mim. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tá rachando a cara. Tu sente vontade de fazer novela? Novela? Caralho, gente. É assim? Tem que jogar o programa pra frente. Vai jogar o programa. E novela já fez? Na boagote pescar? É, tu tem vó viva? Vambora. Vai ver novela? Novela você nunca fez. Nunca fiz novela. Nem eu. E eu acho curioso. Mas geralmente comediante faz sempre um papel, assim, secundário divertido. É. A gente é sempre um motorista. Vilão. Não é um vilão. Nunca é vilão, nunca é mocinho. Sim. A gente não tem como fazer mocinho. Então nunca ninguém me chama pra fazer. Você é um dos comediantes mais bonitos. Você sabe que é. Eu passei a ficar bonito. Você sempre foi. Vivo. Pesão. Curro e gostosão. Tudo bem? Às vezes tá mexendo. N abbiamo for mix. Para! Vou te dar um bicorítimocillor. Vivo. Pesão. Bonito e gostosão. Para! Deixa a gente viver. Mas a gente não faz. Mas eu nunca fiz novela. Mas eu adoraria fazer novela, terei nenhum problema nenhum. Eu acho que é dessas aí. Deixa no ar um convite. Tchau, o Agnaldo! Agnaldo! Tem novela aí pra gente, vilão? Isso era Dias Gomes. Isso era Janette Clear Ε. Jeanette Clare que já quer ver isso aí. Anuncia a gente aí, Faustão. Alô, galera! Especialmente aqui no Arquivo Confidencial, um dos maiores galãs de novela do Brasil. Ele que já fez novela de Jeanette Clare, Jeanette não Clare e Jeanette talvez Cleira, Vábio Poussard, galera! Amém! Que grande momento. Eu nunca fui no Faustão. Ah, pois é, agora não vai nunca mais. Agora não vou.